Vou baixar um pouquinho mais Pô, dessa vez eu não vou passar por baixo da ponte, tá bom pessoal? Vou ficar devendo essa, tá? Ou será que eu passo? Passar por baixo dessa ponte? Atenção, proibido entrar, propriedade particular E agora? Entrei, vamos lá pessoal, não resisti Esse lugar aí é muito bacana pessoal, muito legal E não tem como eu não filmar o que eu vi nesse lugar Escuta o barulho dos quero-quero E olha essa água desse rio aqui, esse riacho aqui Olha que água mais limpinha Olha que água mais limpinha E lá na frente Lá na frente Uma ponte pessoal Uh, quase que um quero-quero deu em mim aqui Uma ponte E as ovelhas Descansando em cima da ponte Que coisa, que cena Cena de filme pessoal E olha Olha o paraíso que tem essas ovelhas aqui Essa água potável, água limpinha Desse riozinho Esse gramadinho aí Que lugar para as ovelhas Aí vou seguir o riozinho aqui Vamos ver Que bacana isso aí pessoal Que lugar para fazer um FPV Olha As curvinhas que faz o rio Parece uma cena de filme, né pessoal Que coisa bacana Deixa eu dar uma girada aqui E mostrar um Um ângulo maior para vocês E desse lugar Um gramadão enorme Cuidar com esse galho aqui Passou um carro aqui Agora me incomodou Olha só pessoal Gramadão enorme Parece cena de cinema mesmo O local aqui é incrível É magnífico Essas árvores Esse gramadão aqui Lugar muito legal para fazer um Um voo de FPV E o riozinho Eu vou tentar voar bem pertinho do rio Para mostrar como que é limpinho Como que essa água é limpinha E olha as ovelhas Nem se importam Estou voando aqui Elas nem se mexem Vamos subir Na outra direção Vou ver o que tem do outro lado Segui alguns metros em direção Subindo o rio Olha a pessoa Lá em cima Lá em cima tem a rodovia E lá tem uma outra ponte Foi lá que eu passei Atrás daquelas árvores lá Passei e vi Esse riacho aí Não resisti Eu vou filmar aí mesmo Aqui tem um campinho de futebol E aqui parece que tem um Uma espécie de um centro comunitário Mais um carro passando E geralmente eu falo Da onde que eu estou voando Hoje eu não vou falar Tá bom? Vamos deixar um mistério aí Dá mais uma passada E agora vamos fazer uma aproximação Vou baixar um pouquinho mais Dessa vez eu não vou passar Por baixo da ponte Tá bom pessoal? Vou ficar devendo essa Será que eu passo? Passar por baixo dessa ponte? Não Será que eu passo? Não, não Aí já é demais Vamos deixar as ovelhinhas Quietinhas aí E você viu que elas nem se mexem É Que bacana pessoal Então pessoal Quem gosta desse tipo de vídeo Voo de drone FPV de exploração Estou voando aqui com o meu Mavic Air 2 Em FPV com o aplicativo LIT Valeu Valeu Gravação parada Música Obrigado.